E tá bom, né? Muito rapidamente, tivemos a extinção da chama paralímpica. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A chama olímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. Em todos os corações. A paralímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. A paralímpica foi apagada pela água, a paralímpica pelo vento. Obrigado.